MC Itatizaki! Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Só pra você ver o que perdeu, eu vou descendo até o chão Dime que esmobir Dime que esmobir Quando eu queria, você só me esmobava Agora corre atrás que nem um cachorrinho Parei na sua, mas você não me notava Vou te responder só com um beijinho Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Pra você ver o que perdeu, eu vou descendo até o chão Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Só pra você ver o que perdeu, eu vou descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Só pra você ver o que perdeu, eu vou descendo até o chão Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Descendo até o chão Na-na-ni-na-não, na-na-ni-na-não Só pra você ver o que perdeu, eu vou descendo até o chão Baba, baby, baba Baba, baby, baba